E aí, ou não é de vlogs, é de Minecraft, né? Oi, galerinha! Não, ninguém vai gravar que eu tô gravando ainda! Eu vou ser a gravadora de todo mundo! Não, calma, eu não tô gravando, eu tô gravando. Namorado, tio. Um, 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 um. A minha coisa foi gravando. Nossa, mano, vocês me fuderam, eu não tô nem com o bagulho aberto aqui, mano. Ah, eu só queria dizer que em 2015... Vamos fazer uma intro de Minecraft? Ah, caguei, vocês são mitiados. Vamos, vamos fazer uma intro de Minecraft, poderia dizer que não tá nem gravando ainda, vamos? Não, eu caguei, eu caguei, caguei pra vocês. Ah... Vamos só jogar, foda-se. Bom, bom, limpões e limponas, estou aqui hoje com mais um... Fala aí, galerinha! Aqui é o Patife! É sério mesmo, não, não vai ter vídeo não, eu não tô gravando, não consegui nem a propa gravar aqui, pão um, eu sou. Ah, como você, você não conseguiu a propa gravar? Vou perder a gravação. Porque eu falei, espera um minutinho! Ah, a culpa é do livro, é isso? Vamos sair, mano, vamos sair pra eu poder gravar, vamos, na moral. Vamos, vamos sair. Vamos, vai, então vamos, vai, 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 quita aí, quita aí, quita aí, vai. Ninguém fez a corrida aí, né, amigo? Vocês estão vendo que ninguém viu a corrida aí, não, sai, ó, sai, show! Show, vai, repete aí, Lipão. Ô, Lipão, como assim? Que questão é essa? Porra de limpões e limponas, minha pula! Aqui é... Fala, drezões e drezonas! Drezões e drezonas, se eu fosse uma miniclustre do seu canal, eu ia ficar tão ofendida, velho. Tão ofendida. Eu não podia fazer o quê? Meus patifões e meus patifonas. Meus patifinhos e patifildas, ó, show! Ah, nossa, nossa! Aí eu já tinha metido o Tf4 direto no vídeo. Perdiou algum negócio desse. Caralho, tem um cara que tem uma posição muito legal aqui, ó. Eita! What? Boa, mas chefe, você é o melhor imitador por ursina. Por ursina, quer ver. Por ursina. Você assistiu uma polícia da pesada, não? Alô, academia de polícia. Alô, academia de polícia. Alô, academia de polícia. Não, velho, não é do meu tempo, não. Não, o Lipão é da época do Rebelde, mano. O Lipão, você assistiu Rebelde, né? Pô, velho, deixa eu te falando da dúvida do Rebelde que aconteceu comigo. Minha mãe comprou uma jaqueta do instrumento escrito Rebejo, sabe? Em espanhol, sei lá como que se estrave isso, saca? Ahn. E eu fui pra escola. Eu não sabia, mano. Peraí, Lipão, só uma coisa. Eu só tenho que falar que eu freiei aqui porque eu fui abaixar o volume do jogo, tá? Obrigado de nada. Pode voltar. Beleza. Aí eu fui pra escola com essa jaqueta, velho. Acho que tava na terceira série, eu acho. E aí a molecada ficou me zoando que tava com uma jaqueta do Rebeldes. Mas pera, mas pera, não era o do Rebejo? Eu não entendi. Não entendi, Lipão. É, porque é escrito em mexicano, sei lá, espanhol, alguma coisa assim. Mas por que você... Não, mas Rebelde é Rebelde em qualquer língua espanhol. Não, eu tava escrito em espanhol o bagulho, né? Pera, Lipão. Pera, eu quero... Volta tudo. A sua mãe comprou uma camiseta do Rebeldes por quê? Eu não sei, velho. Ela achou bonita a camiseta lá, a jaqueta, e comprou pra mim. E você usou por quê? Eu usei porque eu não sabia, velho. Eu achei bonito também. Pô, devia ser animal a camiseta, né? Porque, caralho, em geral, usando a camiseta. Não, devia ser aquela do uniforme do Rebelde, né? Tudo quadriculado, negócio tudo vermelho e feio. Na verdade, foi um professor meu que falou, olha o Felipe com uma jaqueta do Rebelde. Sério que você sofreu o bullying do seu professor? Olha o Liberde, depois ele virou a Liposa Gamer. Caralho, vamos fazer o Ward nos pau, então? Meu Deus do céu! É o Ward nos pau, velho. Nossa, como é? Não dá pra enxergar nada, moleque doido. Vocês fizeram? Eu fristei. Eu fristei no bagulho. Caralho, como assim, Patife? Eu não passei porque eu não testei. Fazer o quê? Quando é sorte, amigo? E o bagulho é outro. Ah, o Patife naquela que a gente saiu, ele ficou testando, né, mano? Não, porque eu filmei eu saindo. Eu passei, eu passei. Supa. 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 Tá em que, Lipão? Tá o quê? Eu estou em oitavo. Ih, Lipão, só na minha bundinha. Caralho, vocês todos passaram? Puta, eu fristei. Eu não vou fristar isso aí de novo nunca, velho. Foi muita sorte. Eu tô oitavando aqui, ó. Calma, Lipão. Não me passa, não. Tá bom, Lipão? Hum... Satanás. Não me passa... Ô, na moral, se eu não tivesse freado no começo da corrida ali pra baixar o volume do jogo, hein, amigos? Hum, é mesmo, né? Você tá com a Tife? Ah, eu tô em quinta, amigo. Pô, você fristou e tá em quinta? Puta que pariu esses molequinhos. Exatamente. Eu parei. Eu parei no meio da corrida ali pra baixar o volume do jogo. Como é que vira aqui? Quem tá assistindo o vídeo viu tudo. E eu vou ter que parar de novo agora pra aumentar o volume da música, peraí. Eu tô tirando um x1 pro Lipão aqui, moleque. Não posso dar bobeira. Patife, o que você achou desse wallride com pau aí, velho? Patife, analisando paus, Patife. Achei bem granola. Assim você mata o papai. Bem granola. Aí, aí, aí. Gostaram desses manis? Eu peguei de um otário aí na internet. Gostei, gostei, gostei. Manis show, velho. Um babaca aí. Qual que é o... Esse maluco aqui é o sexto? Não sei se o maluco for sexto. É o maluco que gosta de rebeldes. Ele fica usando camiseta do rebelde. Viu, Patife? Eu até era que você pegou o meme. Com qual letra que começava o nome dele? Com RBD. Após que começava com Li e terminava com pão. Não, não. Li com pão? Não, não foi assim não. Era começar com Li e terminava com Posa. Posa? Posa. Eu não conheço esse daí. Você não conhece, LiPão? Não, não conheço. Pergunta pro professor que traduz rebeldes lá errado. Que é rebeixo e não é rebelde. E detalhe, né? O professor fez bullying e ele falou Ah, olha aí o LiPão que acaba dizendo rebelde e tal. Mas tava escrito rebeixo. Não tem nada a ver. É, alguma coisa sim. Mas depois eu pesquisei e vi que era uma jeito do rebelde mesmo. O quê? Não, deve ter agora um monte de gente que manja pra caralho de rebelde. Não, rebelde é tal coisa do rebelde. Vocês são burros. Ah, é real. Ainda vai dar raise, né? Ah, dá dislike porque vocês vão assistir o rebelde. É, nossa, velho. A gente... Nossa, a gente... Ah, eu não freestyle. Filha da puta. Errou também, LiPão? Fala o seu olho. Não, eu nem cheguei no World Ride. Tô em décimo. Caralho, LiPão. Você tá feio, hein? Que posição você tá, Patife? Eu, eu? Não tô em posição nenhuma. Eu terminei a corrida, amigos. Assim. É, terminou? Aí, calma aí, gente. Calma aí, gente. Como assim, Patife tá vencendo bagulho? Não, e na moral... O Patife já terminou e eu não. Quem assistiu? Tá impressionado. Nossa, eu tô em décimo terceiro. Eu destruí. Mano, eu não consigo ver... Aposto que o Patife passou em primeira pessoa essa parte aqui. Não, eu não consigo ver nada. Passou em terceira, show! Eu confido que ele passou em... Eu não consigo enxergar nada nessa foto, mano. Por que você é um lixo? Não vale isso aí, gente. Você é um lixo! Ah, não. Vamos repetir só nas três, então. Ah, não. Vamos repetir só nas três agora. Vamos repetir só nas três. Beleza, beleza. Só nas três. Olá, amigos. Como estão? Opa, não. Essa é a intro do Alan. Desculpa. 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 Estamos de volta aqui. Os caras choraram. Vocês viram que os caras choraram? Só porque eu mitei. Porque eu sambei na cara deles, assim, ó. Foi cagada. Foi cagada, foi cagada. Foi cagada, Pati. Isso não sambou, não. Não, 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 não. Piroca na cara, assim, ó. Seus otários. O meu bigode aqui vai mostrar pra vocês em que mandar. Que bigode de pão. Tá pronto já aí, Pati. Eu tô pronto, amigo. Ah, mentira, não tô, não. Dei agora. Tô pronto, amigo. Tá com pressa por quê? Tá nervoso. Por que que o Diniz tá nervoso? Eu tô nervoso porque eu vou te dar um pau agora. Agora você vai chorar e falar meu Deus do céu. Eu vou dar um pau na corrida do pau. Porque quer pau pra tudo lá. Ah, eu devia até parar de correr. Eu vou dar uma vantagem. Lipão, Lipão. Roda o patife, Lipão. Roda o patife, Lipão. Roda o patife, eu vou pular o patife. Aí me roda e deixa esse babaca desse tipo que fica falando que você é ruim no Rainbow Six Z. Porra, Lipão. Porra, Lipão. Sério? O Lipão. É sério, velho. Eu gosto do Lipão. Caralho, eu não acredito que o Lipão fez isso, mano. Eu gosto do Lipão. Caralho, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Eu gosto do Lipão. Nossa, velho. Acabei de falar que tua voz estourou, mano. Desculpa, Lipão. Nossa, na moral, eu vou chamar o Rickzão pra todas as corridas com vocês. Mano, sério. Que coelho? Não, mas eu vou deixar a corrida, amigo. Eu também. Nossa, ele vai estuprar vocês, ele vai estuprar a mãe de vocês. Olha esse Lipão, que filho da puta, mano. Eu sou bem limpão, mano. Nossa, que otário, velho. Corrida limpa, patife. Com vontade, Lipão. Lipão, você vai dar vitória pro Drissi por quê, Lipão? Não vai dar vitória pro Drissi, não. Você só vai tirar do patife, Lipão. Pra ele não ficar acertando. Eu tentei tirar pro patife bater no popote e não funcionou. Deus, fudeu. Você acha que eu apanho pro Rickzão e vou sofrer com você, seu lixo? Oh, rá. Eu sou bem limpão. Nossa, que... Eu não sei vocês, mas eu tô triunfando nesse capitalismo aqui. Porra, por quê? Filha da puta. Eu estou em último. Se fosse mão do GTA, eu tava em first. Porra, não. Na moral, se o Drissi tivesse... Se o Drissi tivesse, sei lá, um milhão e meio de inscritos, eu perdoaria, Lipão. O Drissi não faz nem vídeo, Lipão. É que é só você, Lipão. É só você, Patife, que liga pra inscritos. O Lipão liga porque a gente é por dentro, entendeu? É só você... Ah, não. Eu sou seu melhor amigo. Por dentro, você é podre, seu filho da puta. Eu ligo pra dignidade da pessoa. Você desliga. É... Você tá aí, ah, não sei o que. Um milhão e meio de inscritos vai ser seu amigo. Tudo bem. Vocês vão me trair mesmo? Beleza. Eu vou virar outro... Eu vou pro outro grupinho do YouTube. Caguei. Vai pros pirata, vai. Vou virar a DR. Pirata. Família Craft. Que pirata que é você. Vou virar qualquer coisa, velho. Ah, eu capotei. Ah, você falou suas coisas, eu fiquei até nervoso e capotei aqui. Eu pensei em um aqui, mas eu vou até ficar quieto. Porque esse eu ia mentir o rolho. Eu fiquei triste aqui, porque você falou que vai me abandonar. Até capotei no bagulho. Pô, eu tô aqui bem distante, bem solitário aqui, velho. Ninguém me ajuda. Na moral, tio. Na moralzinha aí, só de leve, assim. Opa, passei. Na moralzinha, só de leve, fala no seu cu. Eu tô puto, porque na real eu tava feliz. Na real eu errei. Sério que vocês tristaram? Sério? É um show assim? Porque eu sou mito, Pati. Agora a gente já testou a corrida, mano. Agora a gente já fez o que você tinha feito. Ah, seus ridículos. Nossa, mano. Isso é inveja. É tão feio que tem inveja. Isso é politicagem. Vou dar um tapinha nas costas de vocês. Eu vou achando vocês otários. Porque sabe qual foi o problema? Eu já pensei em desistir, já. Ah, Pati. O jeito que você faz e você fica pensando em conflitar, mano. E o Lipo lá atrás pensando que não é bom. A sorte no horizonte do Lipo não passou! Sujo. Fica pra trás aí, seu otário. E o Pati agora tá lembrando... Tá lembrando. É nem pesado aí. Tá lembrando que ele não é bom. Vocês ficam roubando os memes da galera, né, mano? Vocês são mó zolados, tio. Não, Pati foi... O Lipo que fica... É verdade. Na moral, vai tudo tomar no peru vocês aí, seus ladrões de meio. O Lipo, você volta a mandar um... Ah, não. Será que é como o jogo caiu? O Lipo é idiota, tio. Ah, caiu o quê, Lipo? A conexão foi perdida. Volte pra feita lá. Ah, Lipo. O Lipo errou. Se fudeu. Se fudeu. O Lipo errou. O Lipo errou. Ele bateu numa árvore ali e veio... Ah, caiu. É, caiu. É bom lixo, né? É, só para não tomar NC no vídeo. Que ridículo. Ah, Lipo. Ah, Lipo. Você me envergonha, velho. Lipo tomou a NC. Lipo tomou a NC. Lipo tomou a NC. Aí, ó. Alguém derrubou a internet. Ele puxou o cabo lá. Que vergonha. Lipo tomou a NC. 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 Eu odeio vocês. Eu vou virar pirata. Vai lá, então. Virar pirata, porra. Ele vai falar, eu sou malandrão. Malandrão. Porra, eu estou indo aqui com tudo. E para quê? Ah, eu não acredito que eu passei e não peguei o checkpoint. Para a Tiff, errou. Errou para a Tiff, errou para a Tiff. Errei. 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 Errou. Errei. Errei. No dia que eu decidi jogar com vocês. Seus lixos. Primeiro. Nossa, vou mandar esse vídeo para os piratas. Vou mandar esse currículo para os piratas aqui. Fazer de novo a minha piroca. É vitória. Gostou do vídeo? Dá like, favorito. Se inscreve no canal. Vai lá no canal do Limpão. Limpão sujou. E vai no canal do Drizzy. Fala Drizzy. Núbia nós. Um beijo. Fui.